Nasci o celerador de novos meninos Só no campo da serra de um velho neve Carreta o meio do sangue no corpo também Maravilhoso os meninos em braço inteiro Só das minas, ó Eu sou filha dos montes, das estrelas reis Meu caminho primeiro, eu vou dar essa fonte Sou do seu de linhas Eu sou filha dos montes, das estrelas reis Meu caminho primeiro, eu vou dar essa fonte Sou do seu de linhas Nasci o celerador de novos meninos Só no campo da serra de um velho neve Carreta o meio do sangue no corpo também